Esse é o sucesso do grupo toque geral E do amor Tem de Bruno Valeriano Segura-se Eu vou cantar a você Vou arrasar no salão Essa é a luz do que do amor que chegou Frente no seu coração Eu vou cantar a você Vou arrasar no salão Esse é o sucesso do amor que chegou Frente no seu coração Mas quando você me deixou eu senti uma dor Tristeza no peito que foi o coração chorou Mas quando você me deixou eu senti uma dor Tristeza no peito que foi o coração chorou Eu não esqueci o que você me fez Estou com os meus sentimentos Agora me pede pra te aceitar Comigo, meu bem, não vai dar Quero só dançar O sucesso do grupo toque geral Eu vou cantar a você Eu vou cantar a você Eu vou arrasar no salão Esse é o sucesso do amor que chegou Frente no seu coração Eu vou cantar a você Eu vou arrasar no salão Esse é o sucesso do amor que chegou Frente no seu coração Mas quando você me deixou eu senti uma dor Tristeza no peito que foi o coração chorou Mas quando você me deixou eu senti uma dor Tristeza no peito que foi o coração chorou Não é possível que você me fez Estou com os meus sentimentos Agora me pede pra te aceitar Comigo, meu bem, não vai dar Quero só dançar O sucesso do amor 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 Quero só dançar Transcrição e Legendas Pedro Negri